Olá, meus queridos piauiense, tudo bem com vocês? Nós estamos saindo aqui de um clube que vim me deixar aqui, minha mulher e algumas outras mulheres para dar continuidade aqui hoje durante esse dia ao Dia Internacional das Mulheres. Vai ter palestra, vai ter banho e eu vim só deixar, estou voltando aqui. Nós estamos aqui na região do Jardim Europa, antigo Todos os Santos. Aqui é uma região que tem muitos clubes, vou pegar aqui o asfalto, pronto, pegando aqui o asfalto. Bom, ali para trás ficou a antiga usina Santana e aqui para frente eu estou indo para Terezinha, passando ali pelo Deus Quer, Deus Quer é um conjunto residencial, passando pelo Todos os Santos. Piauiense, fica ligado, vamos fazer esta viagem, eu convido você para estar comigo nesta manhã de sábado, é dia nublado, esses dias tem chovido bastante aqui em Terezinha. E eu convido a você para nos fazer companhia aqui nesta região de Terezinha, na nossa capital Piauí. Eu sou Carlos Davi e este é o canal Piauí Terra Querida, o canal que mostra o Piauí e a nossa capital para você, principalmente a nossa capital, né? Gostaria muito de estar viajando, mas esses dias tem acontecido algo comigo que não estou podendo viajar, né? Não estou tão bem de saúde assim. E é uma época boa de viajar, mas não estou viajando. Também com o preço da gasolina, né? Como é que pode, né? Piauiense, nós estamos indo aqui em direção da Terezinha, aqui antigamente, considerava que até zona rural, ainda sim, mas a cidade tem crescido bastante e não sei se ainda se trata aqui de zona rural. Zona rural ficou mais, ficou um pouco mais distante, né? Você vê aí as matas aí altas e verdes, né? Muito verde. Aqui bem próximo tem uma casa que antigamente era a ponta de parada minha, né? Quando eu via com um caminhão carregado, essa casa aqui, ó, parava aí e aí lançava, descansava um pouco. Aqui tinha uma casa de farinha também. Bem, aqui na frente tem o conjunto Deus Quer, residencial Deus Quer. O asfalto aqui não está bom, hein? Está tremendo muito por conta que o asfalto está ruim. Época de chuva, o prefeito não está tão eficiente assim, né? E somando esses dois fatores aí complica, né? Aí complica muito, Piauíense. Muito mesmo. Então, convido a vocês... Um momento aqui, ó, residencial Deus Quer. Entra aqui, ele é estreitinho aqui, mas é comprido que só, viu? Convido a você a se inscrever no canal Piauí Terra Querida, a fazer seu comentário, a dar seu like. Mostro Piauí, mostro as ruas de Teresina, para você ver, rever, lembrar, observar as mudanças. Você já passou por esta estrada? Você conhece a Usina Santana? Olha só, aqui estão construindo umas casas, que na frente tem até um outdoor, hein? É assim, ó, o prêmio comercial dos apartamentos. Aqui, à minha esquerda, tem um loteamento. Onde fica esse posto aí? Muito legal aqui, viu? Jardim dos Pássaros, que aqui é. Coisa assim. E uma região plana, boa. Falei anteriormente, ali para trás tem muitos clubes, e é uma região de desenvolvimento aqui, né? Nós estamos próximo da Semana Santa, né? Aonde você está aí? Você tem plano de passar a Semana Santa no Piauí? Ou você tem planos de passar a Semana Santa no interior? Muito bom, viu? Está chovendo bastante, você vai tomar banho de lagoas, riachos, cachoeiras, comer milho assado. Aqui nós estamos, aqui, passando em frente ao clube do setor de transporte, né? O clube pelo qual eu faço parte. Já vim algumas vezes aí, e você já veio comigo. Também algumas vezes, né? Estamos chegando no Todos os Santos. Aqui próximo tem uma estrada chamada Sete Ladeiras. Eu passei nela um tempo que ainda não era asfaltada. Agora está tudo asfaltado, né? Olha só aí os condomíniozinhos na frente aí. Muito legal. Para cá, a minha esquerda tem um conjunto que foi feito pelo Sindicato dos Rodoviários, né? Onde mora Eurivan. Eurivan. Eita, Eurivan abençoado. Se Deus ir por nós, quem será contra nós, hein? E aqui, estamos chegando, bem próximo aqui, tem os conjuntos São Sebastião. E também o conjunto Padre, Padre... Deixa eu ver se eu lembro o nome. É um padre que agora está sendo cotado aí para ser santo. Deixa eu ver se eu lembro. Padre, Padre... Vamos ver, se eu lembrar eu falo. Bem aqui na frente aqui, ó. Palmeiras, muitas árvores. Dia nublado. E você, Piauienso, como é que está você? Está bem? Olha aí, eu sou o São Sebastião. E aqui é a entrada do conjunto, do parque... Eu não estou lembrado. Não adianta, não. Vou lembrar não. Movimento. Bem movimentado aí. Não lembro o nome do Padre. Padre... Não consigo lembrar. E na frente ali, todos os santos, né? Tudo bom com você? Tudo bem com você? De onde você assiste esse vídeo, amigo? Se inscreva. Faça seus comentários. Conte a sua história. E agora não dá, porque eu não estou com a lista aqui. Mas eu gosto de mandar um alô para homenagear as pessoas que fazem parte do canal Piauí Terra Querida. Uma forma de eu homenagear aí os amigos que fazem parte, que fazem a história desse canal. Aqui na frente tem uma fábrica de roupa, uma loja de roupa aí, a Cowboy, uma coisa assim. E nós já estamos chegando no conjunto, no bairro Todos os Santos. São bairros antigos, viu? Acho que em 92 eu passava... Nos anos 90 eu passava muito por aqui. É. Passava, mas o bairro já era antigo, já. Pequeninho, mas é bem legal aqui, viu? Tem saída para Tabocas. E aqui é uma área de desenvolvimento. As meninas oferecendo aí uns apartamentos. Apartamento de dois ou três quartos, 151 mil reais. Legal, viu? Os apartamentos. Claro que esses 151 mil é a partir, deve ser o de dois quartos e o lugar mais simples. Que é o centro de todos os santos. Olha as meninas fazendo comercial e os meninos também. Tem gente aí fazendo comercial. Esta área aqui é uma área que está crescendo muito na área da imobiliária. Manda um abraço aí para o pastor José Augusto, que mora aqui em todos os santos. Bem, tivemos de passar ali o balão. Agora nós já estamos nos aproximando do Monte Oreb, do Novo Milênio, um bairro. E aqui, ao lado aqui, tem o Belterra. Com o Belterra, um loteamento. Quero mandar um alô para o Derivan da Costa Portela, que mora bem aqui ao lado. Júnior. A Aninha Júnior, que também mora aqui perto. E vamos já passar aqui, bem próximo, a Praça do Monte Oreb e a UPA do Renascença 3, que tem o nome de Pastor José da Silva Neto. Pastor José da Silva Neto foi o pastor presidente da Assembleia de Deus do Piauí, de Teresina, já falecido. E esse nome foi citado, a homenagem que o vereador Ananias Carvalho pediu para homenagear. Mas a pessoa só conhece por UPA. Tem jeito, não. E aqui, à minha direita, fica o bairro Monte Oreb, bairro que eu morei durante cinco anos. Acho que foi de 97 a 2002, exatamente. O sinalzinho, uma linha, eu tive de desligar, porque o sinalzinho para demorar, o ônibus andava, passava dois carros e parava. Alto sabor, uma churrascaria. Aqui é o redondo, o conjunto redondo, e a esquerda e a direita continuam sendo o Monte Oreb. Região do Grande Diceu, faz parte aqui da região do Grande Diceu. Que é a entrada do Monte Oreb, faz parte já do Redonda. Meus amigos, é um prazer quando você faz os comentários aqui. Leio, curto, conheço um pouco da sua história, e a gente cria um vínculo. Aqui é o Redonda. O Redonda é estreitinho. E na frente aqui é o Renascença 2. Aqui tem o Renascença 1, 2 e o 3. Aqui é o Salomé, onde eu estudei três anos. Aqui é uma vila que... Alguém diz, ei, rapaz, tu não sabe o nome do lugar, porque eu vou conversando aqui com vocês. É uma conversa natural, não tem toda uma pesquisa antes. Não, vou conversando aqui de boa. Tem alguns lugarzinhos que eu não sei o nome. Às vezes sei, mas depois esqueço. Ah, o nome do padre é Padre Pedro Baus. O padre lá atrás, lá que eu estava querendo lembrar o nome. Pedro Baus, que vai se tornar, talvez, santo da Igreja Católica. E aqui é o Renascença 2, o mercado está aí em obra. Esse está fechado aí. Vamos fazer o mercado novo, que está precisando mesmo, né? Que tem muitos comércios. É um bairro bem legal, o Renascença 2. Gosto muito daqui. Leopoldo de Táxi. Bem legal. Gosto do Renascença 2. Amigos Pioiense, nós já estamos com um bom tempo de vídeo. Não sei se você chegou até aqui. Se você chegou até aqui, diga assim, Davi, eu cheguei até lá. Nós já estamos quase encerrando. Já agradecendo aí a sua audiência, a sua paciência. Pedindo que Deus abençoe você e sua família. Que o Senhor continue lhe abençoando, lhe dando prosperidade, saúde e paz. Aqui eu me despeço, que nós já estamos no Parque Talaré. Eu me despeço de todos vocês. Fique com Deus. Muito obrigado.